Hello, gente! Vocês não têm noção do tamanho da minha felicidade. Em abrir essa caixinha, vou começar abrindo e vou explicando pra vocês. Aqui... Ai, ai, deixa eu abrir antes. Oh, my God! Aqui tem um planner, que eu tô namorando muito, muito, muito... Um planner não, vários planners. Mas, da Robonite, que é um planner de uma marca japonesa. E assim, eu comprei direto do site deles, veio diretamente lá do Japão. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Oh, my God! Ai! Já vou começar com essa primeira caixinha, que é a capa do meu Robonite Techo de 5 anos. Que é, basicamente, um planner pra eu anotar durante 5 anos algumas considerações sobre o meu dia. Ou o que eu quiser, na verdade. Que maravilhoso! Esse barulho é a Lily brincando ali. Ai, meu Deus! É muito pequenininho, é muito fofo. Olha isso! Tá, isso aqui é só a capa. E acho que o planner tá aqui dentro. Nossa, tá pesadinho! Yey! Eu tô muito feliz! Sério! Essa aqui... Vai ser a primeira caixinha de muitas, que eu quero fazer agora a coleção de todos os anos. Eu já vi tantos vídeos no YouTube dessa caixa sendo aberta, que eu já decorei essas frases. Tá escrito em japonês e em inglês. Quem quiser pausar pra ler. Mas, basicamente, tá escrito. Um calendário é preenchido de números. Dias que já passaram e dias que ainda virão. É engraçado, de todos eles, o único que a gente está vivendo é hoje. E o único dia que a gente pode alcançar e tocar é hoje. É fofinho. Vamos abrir a caixa. Ai, meu Deus! Eu tô muito feliz! Sério! Muito emocionada! Ai! Brindes! Isso aqui é tudo brinde. Eu vou deixar pra depois. São sacolinhas. Então, eu ganhei três brindes. Três canetas. Que eu já vou mostrar com mais calma. Quero ver meus planners. Oh, my God! Deixa eu tirar antes tudo aqui. Ai, meu Deus! Que emoção! Ai! Eu tô muito feliz! Sério! Gente, isso aqui é um investimento, sabe? Pra minha vida. Porque quem é organizado, alcança tudo na vida. E eu preciso ser mais organizada. Mas vamos lá. Por onde eu vou começar? Pelo Wix. Ai, meu Deus! Vamos fazer um por vez. Gente! Olha isso! Gente, que maravilhoso! É de tecidinho. Desenquete pro tecido de gravata, sabe? Eu tenho um Wix na minha mão. Eu vi isso tanto na internet. Tanto que agora finalmente tem o meu. Mas eu vou dar uma mostrada. O layout deles. Ai, tem o adesivinho. Adesivinho, não. O panfletinho. Olha, tá tudo em japonês. Tem a opção de escolher japonês ou inglês. Eu escolhi a maioria na versão japonesa mesmo. Mas olha só como é que é por dentro. Tem calendário. 2024, 2023 e 2025. Os feriados japoneses. Nossa! Que folha fininha! É isso que eles são famosos. Eles são famosos pelo papel Tomoy River. Legal! Essa é a visão anual. Visão mensal, que já começa em dezembro. Ai, que tudo! E eu me queria todo quadriculadinho e pequenininho. Daí, temos a visão semanal, que já começa em novembro. Nossa! Amei! Mas basicamente, vai ser muito pequenininho. É assim. Tem o espaço aqui para os dias da semana. Começando na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aqui é um espaço livre, que você pode usar como você quiser. E o legal é que no final tem várias frases em japonês aqui. E eu quero traduzir todas. Para estudar japonês, eu vou traduzindo. Amei! Esse é o Wix. Olha, ele é todinho assim, nesse layout. Tem algumas páginas em branco, para notas. Notas aqui. Pouquinhas páginas. Até que é bastantinho páginas em branco. É bastantinho. Achei que era menos. E aqui tem algumas informações que tem em todos os robonites. Tipo, medida. Quanto tem aqui em centímetro, quanto tem assim. E quando a gente estiver sem régua, a gente tem uma noção. Tem uma lista de my hundred, quer dizer, mais cem. Meu sem, que é... Eu posso listar cem coisas, qualquer coisa que eu quiser. Tipo, séries, filmes, livros. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Aqui, pelo que eu vi na versão em inglês, é tipo uma entrevista comigo mesma. Eu não sei traduzir agora. Ah, aqui em 2024. Uma coisa que eu quero fazer com certeza. Eu acho que é alguma coisa que eu não quero fazer. O nosso cocô... Kaitai? Não. Aitai, aitai. Uma pessoa que eu quero encontrar. Enfim. Eu vou traduzir. E preenchendo depois. Aqui tem receitinhas japonesas. Olha só o takoyaki. Tem... O que é isso? Gente, isso aqui... Eu não sei. Eu vou ter que ver tudo com calma. Porque tá muito... Muito difícil em japonês. Telefone, fax. E é isso. Aqui põe o nome. Informações pessoais. Ai, que perfeito. E isso aqui você cola aqui atrás. Que é tipo um bolsinho. Ó, é um bolsinho pra colar aqui atrás. Eu amei. Esse é o meu wix. Ontem o principal. Esse aqui é o principal. Que é a Robonite Tete. O tamanho A5. E é o Cousin. Esse é o de Cousin. Ai, meu Deus. O céu. Também tem o mesmo panfletinho. Que é muito fofo. Eu acho que eu vou fazer colagem com isso aqui. Ai, meu Deus. Ai, eu tô muito feliz. Quantas vezes eu falei eu tô muito feliz nesse vídeo? Não sabemos. Mas eu estou muito feliz. Que tudo. Comenta aqui se alguém já ouviu falar sobre esse planner, Robonite. Quero saber se ele é conhecido por alguém no Brasil. Porque pelo que eu vi, ele não é muito popular no Brasil. Eu não vejo muitas brasileiras. Pra falar a verdade, eu só vi uma brasileira que comprou esse ano. Deve ter mais, né? Mas eu acho que não é muito popular, não. Mas vamos lá. Tem calendário 24, 23 e 25. A versão anual. Minha mãe chegou. Ai, que calor. Oi, mami. Chegou. Tô bem feliz. Visão anual. A visão mensal também começa em dezembro. Ai, sério. Olha só a visão mensal. E daí, esse tem a versão semanal também. Essa aqui é uma visão semanal. Segunda, três, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu adoro que sábado e domingo tem o mesmo tamanho. Porque normalmente no Brasil, sábado e domingo é menor, né? É dividido assim, no mesmo espaço. Aqui tem um espacinho livre. Ai, que tudo. Muitas visões semanais. E temos a página diária. Essa é a minha favorita. Olha só, ele é todo coloridinho. Esse aqui é verde, meio marrom. Esse aqui é laranja. Tem verde. Tem rosa. Tem roxinho. Mas a visão diária é assim. Ele é famoso porque ele fica retinho na mesa. Tá vendo que eu não preciso ficar segurando aqui pra ele ficar reto? Ó, também tem a mensagem todos os dias que eu quero traduzir. Minha meta é traduzir todos os santo dia. Vamos ver. É muito comprido. Não sabia que era tão grande assim a mensagem. E daí, aqui na visão diária... Deixa eu tentar mostrar pra vocês de pertinho. Tem aqui checkzinhos pra fazer. Cinco caixinhas. Tipo prioridades. E aqui do lado tem horário. Que vai das quatro da manhã até as quatro da madrugada. Aqui no semanal vai das cinco da manhã até quatro da manhã. Entendi. Legal, legal. Muito fofo. Olha só. Ai, que maravilhoso. Finalmente. Eu vou ter um robonete. Tem folhas em branco. Bem pouquinho, pelo que eu tô vendo. Uma, duas. Aqui é um cronograma, se eu quiser fazer. Um papel de gráfico. Um papel com favoritos. Tipo filme, música, livro, restaurante, shopping e shows. Tem palminhas assim. Os meus 100 aqui também. Preciso ter ideias do que fazer no meu 100. A entrevista comigo mesma. As receitas. Acho que esse aqui é divisão. Pra visão não ficar cansada, eu acho. E tem mais muitas informações que eu não sei no momento. Ah, esse aqui eu acho legal. Presentes. Você coloca o que você ganhou de quem e o que você deu pra quem. Aqui. E daí fica guardadinho o que você ganhou e o que você deu nesse ano. Achei legal. Tem endereços. E as informações pessoais. E esse é o RoboNit Cousin. E essa é a capa para o RoboNit Cousin. Eu vou abrir aqui. Que linda! Ai meu Deus! Eu tinha que ter comprado uma capa de plástico, mas eu vou deixar algumas coisas pra comprar lá fora, quando eu for viajar. Porque assim, é carinho, sabe? E aí, eu vou comprando aos poucos. Olha que fofo! Pra ir completando. Tem muita coisa ainda que eu quero comprar. Por mim, eu fazia um segundo pedido. Mas, eu vou me controlar e deixar pra comprar lá fora. Tem vários acessórios legais. Tem tipo o pencil board pra você colocar assim. Tem caderninhos. Ai, tem muitos acessórios. Tem mais capas. Tem capa da capa. Vamos tentar fazer isso que eu nunca fiz. Ai, que tudo! Olha só. Nossa, que cheirinho de novo! Ai! Amei! Amei muito! Nossa, esse aqui vai ser meu planner do dia a dia. Pra levar em todos os lugares. Comigo. Ai, sério! Tem cartãozinho aqui. Vamos ver. Tá falando como cuidar da sua capa. E essa é a capa da Liberty Fabrics. Que é de Londres. Legal. Muito lindo. Muito, muito. Tem vários bolsinhos. Olha, tem um mini, mini bolsinho aqui. E aqui atrás também tem um bolsinho aqui. Tem uma mensagem secreta. Tá falando parabéns pelo dia de nada. Mami, como traduz para... Quer dizer... Nandemonai hi omedetou. Parabéns pelo dia de nada, né? Parabéns pelo dia do nada. Então, qualquer dia é especial. É, qualquer dia é especial. Tipo, se traduzir ao pé da letra, fica parabéns pelo dia do nada. Mas se traduzir bonitinho, é tipo qualquer dia especial. Mami, olha que coisa mais linda! Ai, eu amei. Eu amei muito. Tá, esse é o meu principal. Esse aqui vai ser do Flaner Fitness. E esse outro que quer? Esse aqui é a capa. Calma aí, calma aí, mãe. Calma aí. A Lili quer pão? Agora eu tenho esse, que é o RON. Oh, meu Deus do céu! Que emoção! Olha só! Esse aqui é a versão tamanho A6, que é a mesma coisa que aquele, só que na versão A6. E a versão capa dura decorada. Dura não. É um pouquinho mais dura e ela já é decorada. Essa aqui você compra a capa simples e põe uma capinha bonitinha. E essa aqui já é bonitinha, entendeu? Não precisa comprar uma capa dessa, mas se você quiser, você compra também. Mas eu quero comprar uma capa transparente pra essa aqui. Ai, é muito linda. Ela é bem minimalista. Olha aqui, eu gostei dessa parte aqui, ó. O meu plano é usar isso aqui de diário. Mas depois eu achei que talvez seria muito pequeno. Porque eu gosto de escrever muito no diário. Vamos ver, vamos ver como será. Essa é a visão anual. Em mais folhas, né? Porque é menorzinho. Nossa, ele vai até março. Até março de 2025. Muito bom. Visão mensal. Ó, tá escrito virando a página pro novo ano. E aqui começa janeiro. Yeeey! A visão diária é assim. E esse aqui não tem visão semanal também. Porque ele é o pequeno, né? É o tamanho A6. Ah, acho que talvez dê pra eu escrever. Os quadradinhos são bem pequenininhos. E é coloridinho também. Cada mês é uma cor. Olha só a fitinha coloridinha. Amei, adorado. E o final é tudo igual também, eu acredito. Igual o grande. É, ó. Igualzinho. Vou até passar mais rápido, né? Porque senão esse vídeo vai ficar gigante. É tudo a mesma coisa, gente. Deve ter mais um folder aqui. Estou com três folders. Amei o cachorrinho. E aí, isso aqui é legal. Tem esse pencil board. Eu queria comprar mais pencil board. Serve pra você colocar atrás. Assim, ele fica mais firme na hora de escrever. Esse escreve aqui, ele fica mais firme. E é bom pra marcar a página também. No dia que você tá... Ai, que perfeito. Ele põe a caneta aqui. Amei. Agora eu tenho que esperar 2024 chegar. Mas é muito lindo. E agora eu tenho esse daqui também. Nossa, que pequenininho. É muito pequenininho. Vem nessa caixinha Tiffany. Ai, meu Deus. Esse é o robonete de cinco anos. Tem um papel amostra pra eu definir como é que eu vou querer fazer. O que é muito bom que eu já vou planejando agora esse ano. E eu posso... O papel também é bem fininho. Com o Tomoe River Paper. Olha, tem uma frase aqui. Que legal. Será que é o mesmo da caixa? Não sei. Depois eu vou traduzir. Mas é muito lindo. Ai, que lindo. Olha só. Isso aqui. É, 2024, 2025, 206, 207, 208. E aqui dentro. É, vamos ver. Tem todos os anos, né? Cinco anos. Não. Ah, é assim. Cinco anos. E já começa aqui. Daí, ó. No dia primeiro eu vou escrever em 2024, 2025, 206, 207, 208. Aqui tem um espaço livre. Se eu quiser continuar escrevendo, se eu quiser colocar foto, desenhar, sticker, é livre. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Mas uma coisa certa que eu quero fazer é colocar a temperatura do dia, a máxima e a mínima. Se chover, se chover, se fez sol, etc. E aqui eu vou escrever um resumo do meu dia, um ponto alto do meu dia, qualquer coisa que eu tiver afim de escrever. E eu vou tentar fazer todo dia. Não sei se vai ser fácil. Né? Porque essas coisas requerem muita dedicação. Mas eu vou tentar levar comigo pra todo lugar que eu for e escrever. É muito pouquinho que eu preciso escrever, olha só. Então só três... Sete linhas. Apenas. Ele veio todo espanadinho assim. Será que é assim mesmo? Acho que não, né? Mas tudo bem. Olha, todo o ano, os cinco anos, pra escrever aqui, tudo isso. Ah, que legal! Aqui no final tem tipo, precisa fazer uma recapitulação se eu quiser. 24 ou 25. Sei lá, colocar uma foto talvez. 28. Legal! Remember this? Presentes e endereços. Ah, aqui também tem um monte de lista. Ah, é um pouco diferente, olha, atrás desse. Eu posso criar a lista que eu quiser. Tem o título e 10 itens. Coisas que eu gosto. Ai, que legal! Aqui, ó. Livro. Terebi é televisão. Artista. Niui. Niui. Não lembro o que que é niui. Onigiri. Talvez. Onigiri. Sabor de onigiri favorito. Palavra. Gente, que legal! Ocasu. Eu esqueci o que era ocasu. Enfim. Legal, legal, legal. Esse é diferente. Ah, e aqui são as informações pessoais. E... Esse daqui vai com essa capa linda. Que eu queria proteger, né? Eu queria colocar uma capinha fofinha. Então, vamos colocar. Olha só. Ah, eu queria começar a usar hoje. Por mim, eu já começava. Mas eu vou ser paciente. Ai, que lindo. E aqui, ó. Tem um lugarzinho pra pôr a caneta. E eu fecho assim. Daí tem dois botões até. Se eu quiser colocar fotos e tal, ele vai ficando mais grossinho, né? Daí eu deixo nesse outro botão. Que legal. Amei. Amei, amei. Esse é meu robô de cinco anos. Ai. Ok. E agora não acabou. Vamos para os meus brindes. Ai, eu quero muito essa colinha de onigiri e a de pretzel. Será que eu vou conseguir? Não sabemos. Vamos ver. É surpresa. É tipo aleatório. Ai, já vi que não é. Esse é o How are you today? Amarelinho. Verde e amarelo. Ai. Vem, é pretzel. Yay! É o pretzel. Ai, que bonitinho. Vamos, onigiri. Onigiri, onigiri, onigiri. Ah, é mais um de pretzel. Dois pretzels. E tem a caneta. Que é da Uniball. É parceiro com a Robonite mesmo. Uau! Dizem que é uma ponta bem fininha. Tem azul, preto e vermelho. Dá pra trocar o refil depois. Se eu quiser pegar essa tinta. Deixa eu só ver a espessura da ponta, né? Não tá escrito, mas dizem que é bem fininha. Vamos testar. É muito gostosa. Eu amei. Eu vou usar. Eu vou super usar. Yay! E, ó. Esse aqui tem lugar pra pôr a caneta. Se eu quiser colocar aqui. Assim, do ladinho. E esse aqui também. Eles fazem assim, ó. Coloca aqui. O daí fica fechadinho, ó. E a caneta fica aqui. E até combinou. Ah, eu amei. Esse também dá pra pôr uma caneta aqui. Tcharam. E daí fecha. E a caneta fica aqui. Tô bem com o Milon. Hi! Olha quem veio dar oi. Lili! Eu peguei ela no colo pra poder finalizar o vídeo. É isso por esse vídeo. Esses são os meus planners. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui o que vocês acharam. Se vocês já conheciam ou se não conheciam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que é que eu gostei pra ver que eu vou ficar muito feliz. E até os próximos. Tchau! Tchau! Tchau!